Música Hoje é um segundo das intenções totalmente diferente A gente está aqui no escritório em Pirituba, na cidade de São Paulo E ao meu lado está o árbitro Renatinho, o árbitro de basquete E aí Renatinho, conta pra gente o que você faz fora do basquete aqui Que a gente está no escritório É, aqui na verdade é uma distribuidora de aço pra construção Onde a gente atende a construção civil da região e da Grande São Paulo Além da barra de aço pra construção mesmo Pra quem sabe o que é obra, aquelas barras de ferro que vão dentro das vigas, das colunas A gente faz isso montado também Os jogadores eles têm que treinar duas vezes por dia Provavelmente cinco, seis dias por semana Pra manter o físico e a técnica, claro Como é que você mantém o seu físico e continuar com vontade de apitar Continuar apitando bem? É, a gente também tem que procurar a parte física sempre estar em dia Corro, caminho, faço aula com a minha esposa de dança Lá no condomínio onde a gente trabalha Onde a gente trabalha, onde a gente mora Então assim, é dessa forma que eu procurei Os jogos também te dão uma condição física boa Porque você não está parado, né? Você falou da sua mulher, a gente está aqui no escritório E essa é a sala do chefe, né? Essa é a sala do seu sogro Ele sabe que a gente está gravando aqui? Não, ele nem sabe, mas depois eu conto Agora vamos falar um pouco do Renatinho árbitro Tem muita gente que fala que o Brasil ficou fora da Olimpíada no basquete masculino Entre 96 e 2012 Só que o Brasil não ficou fora Até participou de duas finais olímpicas Com o Renatinho apitando Apitou 2 mil, Estados Unidos e França, né? E 2004, Argentina e... E Itália E Itália Como é que foi essa sensação? Ah, foi legal Porque assim, eu sempre tive um sonho, né? Quando eu fui no programa do Flávio Cavalcante Com 12 anos de idade O meu sonho era participar de uma Olimpíada Sempre falei isso E aí fui em 2000 Tive a oportunidade de trabalhar muito bem a pitar final Voltei em 2004 Achei que não iria pitar final Porque existia uma lenda dentro da FIBA Que o árbitro não repetia Finais E de repente fui a pitar final de novo em 2004 E realmente o Brasil tem uma tradição legal nisso Porque nas últimas sete Olimpíadas Se eu não me engano O Brasil teve presente em quatro finais Eu fiz faculdade de jornalismo Me formei no ano passado Só que eu joguei os jogos jurídicos Há dois anos pela FAAP Eu não fazia FAAP Eu fazia PUC Mas a gente conseguiu fazer com que eu jogasse pela FAAP Porque o nosso câmera aqui que fazia FAAP Não tinha time de basquete E aí ele chamou a gente pra jogar E a gente chegou nos jogos jurídicos De manhã O primeiro dia de manhã Quartas de final Oito da manhã Todo mundo jogando E você apitou o nosso jogo Eu queria saber como é que essa carreira Entre aspas De altos e baixos Pô, você apitou uma final olímpica E depois apitou o jogo da gente Assim De manhã Olha, veja bem Na verdade Eu encaro as coisas De um ângulo diferente Eu acho assim Pra mim, pra mim Eu lembro que você acertou uma bola de três No meio do jogo Porque era um jogo mais de festa Um jogo pra ser alegre Fui contente E aí te passaram a bola Você jogou de três Estava combinado aquilo? Não, na verdade Eu pedi pra passar a bola pra mim E acabou dando certo É, como é que deu certo? Exatamente São coisas que não dá pra explicar Entendeu? Agora a gente tem uma pergunta Do amigo que tá ligado no Facebook O Sérgio Luiz Rodrigues da Silva Silva A qualidade da arbitragem brasileira de basquete É a mesma dos árbitros do exterior? É a mesma qualidade? É a mesma qualidade Eu acho que até melhor Porque a gente Os árbitros brasileiros Toda vez que vão em competições internacionais Estão nos melhores jogos Estão nas finais Estão nas decisões Eu acho que a nossa arbitragem Não deve nada pro mundo inteiro Pra você apitar a final olímpica Como você apitou Ou apitar a final de um mundial Você tem que entrar Pra se torcer contra o Brasil Porque você não poder apitar Uma final com o Brasil jogando Como é que é? Você quer que o Brasil ganhe E você que fique de fora? Não, na verdade A gente torce muito Pra que o Brasil Esteja numa final olímpica Eu particularmente torço pra isso Porque você vai melhorar O basquete interno E melhorando o basquete interno Vai melhorar pra todo mundo Que tá dentro da modalidade O que que é de melhor No basquete brasileiro Que você vê na organização Em tudo? Olha, o que eu vejo De melhor que tem acontecido ultimamente Primeiro foi a contratação do Maniano Como tag na seleção E segundo foi a criação da liga Eu acho que a liga Deu novos ars pro basquete Acho que o basquete tá meio desacreditado E o que que você vê de pior No basquete brasileiro atual? Olha, é difícil Eu sou um cara muito otimista Pra falar o que tá de errado Mas assim O que eu vejo de pior Talvez que já tenha acontecido Que foi o Brasil Não ter participado Das duas últimas Olimpíadas Já participou em 2012 Vai estar em 2016 Acho que o pior já passou Eu sempre sou muito otimista Eu acho que as coisas vão melhorar E a gente vai estar aí Vivendo um futuro bem melhor No basquete É isso aí Hoje eu conversei com o Renatinho Árbitro de basquete Muito obrigado pela É isso, prazer Pela entrevista Não perca o Segundo as Intenções Segunda que vem Até lá Pô, você não quer ligar um noticiário Você não vai morrer aí não Tá calor pra caramba Mas já acabou Tchau 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 Tchau